A 3 é encontrada morta e corpo assusta. Avião de sertanejo sofre grave incidente dupla Zé Neto e Cristiano não acredita um avião fretado pela dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano fez um pouso de emergência no aeroporto de Marília nesta terça-feira, 5, por volta das 14 horas, logo após decolar. Ninguém se feriu. Segundo informações da assessoria de imprensa da dupla, os cantores fizeram um show na cidade e iriam para a redenção, no Pará, mas logo depois da aeronave decolar do aeroporto no interior de São Paulo, o piloto percebeu um problema no motor e decidiu voltar por precaução. E aí o que você achou? Deixe seu comentário.